A beleza dos cabelos é a pauta da entrevista do NGT Notícias. Eu recebo nos estúdios Marcelo Santana, cabeleireiro, especialistas em mechas e colorimetria. Marcelo, um prazer recebê-lo aqui no NGT Notícias. Oi Viviane, pra mim é um imenso prazer estar aqui com vocês da NGT, tá? E é isso aí, vamos que vamos. Marcelo, conta pra gente, pra começar, qual é a técnica que você desenvolveu pra colorir os fios? É verdade que você consegue aí entregar um visual num tempo recorde? Viviane, eu desenvolvi algumas técnicas pra poder fazer uma morena iluminada, pra fazer uns loiros perfeitos. Eu comecei a perceber que no salão de beleza, muitas clientes iam e perdiam muito tempo, né? Fazendo o cabelo, ou uma morena iluminada, ou um noiro. E acabavam lá elas perdendo muito tempo e não ficavam muito satisfeitas, né? Então eu comecei a perceber e comecei a estudar em cima, pra mim poder estar transformando em algumas novas técnicas, né? E foi onde eu comecei a criar as técnicas flash hair, pra que elas pudessem estar saindo com mais rapidez dentro do salão e satisfeitas. Marcelo, falando nisso, a comunicação é realmente um grande desafio aí entre o profissional de beleza e o cliente. É preciso explicar direitinho pra cliente, entender quais são as expectativas dela e falar aí sobre o resultado final, não é? Como é que você faz essa conversa com a cliente? Como é que começa essa conversa com a cliente? Viviane, primeiramente nós temos que ser, além de cabeleireiro, também psicólogo, né? Pra cliente. E não sou um psicólogo, mas quando nós, cabeleireiros, vamos conversar com a cliente, nós olhamos diretamente no olho dela. Nós olhamos diretamente pro cabelo dela, né? E por quê? Porque nós temos que estar fazendo um teste de mecha nesse cabelo, pra ver como que tá a saúde desse cabelo. Porque às vezes clientes vão até o salão de beleza e me mostram uma referência de uma foto. Ah, Marcelo, quero ficar igual o cabelo dessa modelo aqui. Só que a realidade pra nós, cabeleireiros, é uma outra coisa, né? E de repente o cabelo dessa cliente não tem as condições de chegar, a saúde dele. Nós temos que também se preocupar com a saúde desse cabelo. Então, onde que é necessário, isso é primordial, fazer um teste de mecha antes de qualquer procedimento em qualquer cabelo. E também, né? Muita honestidade nessa conversa, né? Falar pra sair a verdade aí pra cliente, né? Entre a expectativa da foto e o resultado final. Sim. Primeiro, nós temos que ser honestos, né? Isso é o primeiro de tudo. Outra coisa, Vivi, além de dar honestidade, nós temos que ganhar essa cliente pra nós. Porque nós, cabeleireiros, nós temos uma grande responsabilidade com o cliente. É expressar, expressando a verdade, a verdadeira beleza pra aquele cliente. A verdade daquilo, do potencial onde ela pode ficar cada vez mais bonita. E sem dúvida nenhuma, é entender que aquela pessoa é única, né? E, Marcelo, e vendo isso, né? Você observando a cliente, quais são as últimas tendências aí? As tendências pro próximo ano? E o que mais as mulheres estão buscando na hora de colorir os fios? Olha, hoje, ultimamente, que eu vejo dentro do meu salão, não só do meu salão, mas vários salões de amigos meus, As mulheres, elas não querem ficar muito tempo no salão, devido assim, as mulheres hoje, elas têm muitas coisas pra fazerem, todas as mulheres, né? Então, o objetivo nosso, dos profissionais, é com quem entregamos um belo trabalho, em tempo recorde, e que essa cliente saia do salão bonita. Então, pra isso, nós temos que estar desenvolvendo técnicas novas, né? E esse é o principal. Conta pra gente uma novidade, então, no seu salão, uma técnica nova no seu salão, Marcelo. Ah, no meu salão, lá, graças a Deus, é bastante movimentado o salão. São técnicas que eu uso, e junto com os outros cabeleireiros que temos lá, nós, todos os finais de semana, nos reunimos, falamos pra os profissionais. Nós vamos aplicar essa técnica aqui, é uma técnica de morena iluminada, de hair contour, de um loiro. Nós entregamos essas técnicas, que é as técnicas onde nós também estamos produzindo também um curso, pra que nós possamos mostrar essas técnicas, né? Porque, por enquanto, eu só posso falar. Marcelo, então, conta pra gente também, quais são os passos pra empreender? Você tá dizendo aí, falando cursos, mostrando as técnicas. Como é o passo a passo aí, pro cabeleireiro se tornar realmente um profissional de sucesso no mundo da beleza? Viviane, eu vou contar uma coisa pra você. Eu comecei do zero. Você tem que acreditar em você mesmo, porque eu acreditei em mim mesmo, não só eu, mas eu devo também muito a Deus, né? Primeiramente a Deus, né? Que me deu a oportunidade de eu acreditar em mim mesmo, e teve pessoas que acreditaram em mim. E eu devo muito isso também à minha esposa, Joana, que teve visão de acreditar no meu potencial. E, porque antigamente eu era um representante comercial. E ela teve visão e falou pra mim, pra mim, nessa área da área da beleza. E eu acreditei naquilo que ela estava me falando e eu cheguei. Mas sempre acreditando que eu poderia chegar. E vou falar mais pra você, Viviane. Eu sempre acreditei que eu poderia chegar. Mas passar de onde eu estou, isso é só Deus que pode fazer isso. E é esse seu conhecimento que você quer passar adiante, Marcelo? É esse conhecimento que eu vou passar. Logo, logo, eu e a minha equipe, nós estamos aí com um projeto. Pra que nós possamos mostrar, não só as técnicas, mas também como que você pode se comportar com os clientes dentro do próprio salão de beleza. Onde você vai ter muito sucesso. Isso é muito importante. Então, eu queria que você deixasse aí os seus contatos, Marcelo. Pra o profissional da beleza que está assistindo a nossa entrevista, lá em contato aí com você. Sim. O nosso Instagram, o meu Instagram é marcelosantanaoficial. Lá vocês vão buscar informações, vão saber sobre o nosso salão, que é o Estilos da Barra. Que fica ali na Barra Funda. Vocês entrando lá no nosso Instagram, vocês vão ter maiores informações. Marcelo, muito sucesso pra você. Queria muito agradecer a sua presença aqui no NGT Notícias. Viviane, obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe. Logo, logo, nos falamos novamente. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada. Esse foi o Marcelo Santana falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais. Tchau. 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 Tchau.